Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora Porque ela me adora e eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar no T Olhar no espelho seu cabelo Falar com o seu Zé E me ver caindo em cima de você Como uma bigorna cá em cima de um cartum qualquer E aí, só nós dois no chão frio De conchinha bem no meio fio No asfalto riscado de giz Imagina que cena feliz Quando os paramédicos chegassem E os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon A gente ia para o necrotério Fica brincando de sério Deitadinhos no bem bom Cada um feito um picolé Com a mesma etiqueta no pé Na autópsia daria pra ver Como eu só morri por você Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei meia volta E comi uma torta inteira de amora no jantar Tchau Tchau